Bora, meu filho! Acho que eu tenho um tempo todo pra gravar, é? Tem cliente na bomba ali, rapaz. Esperando pra ser atendido. Vamos lá, vamos gravar. E aí, Fernando? Tudo bom? Rapaz, faz tempo que eu não apareço nesse canal aqui, vice. Tava com saudade. Deixa eu só fazer uma pergunta pra você, macho. Fernando, quanto ganha o Frentista? Depende, depende, Tião. Você quer ganhar quanto? Olá, seja bem-vindo à Escola do Frentista. Aqui você abastece o seu conhecimento de um jeito simples e prático. Pra você não perder nenhum conteúdo aqui da nossa escola, é só você se inscrever aqui abaixo, aperta aqui, ó, nesse botão vermelho. Se inscreva agora mesmo. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhuma aula, nenhum conteúdo aqui da nossa escola. Boa, Judite! Eu vi que você se inscreveu aqui no nosso canal. Muito obrigado, viu? Aproveita e já deixa aqui o seu joinha pra gente, tá, Judite? Nos ajuda a levar esse conteúdo aí pra outras pessoas que não conhecem o nosso canal. Obrigadão, Judite. Bom, Tião, você quer saber quanto ganha o Frentista? É isso mesmo? É isso mesmo, macho. É isso mesmo. Bom, isso vai depender, Tião, da região que você trabalha. O salário do Frentista é acordado pela Convenção Coletiva de Trabalho de cada região. Essa Convenção Coletiva de Trabalho é um acordo entre o Sindicato dos Frentistas e o Sindicato Patronal com uma data base. Essa data base é o dia 1º de março. Nesse período, os sindicatos vão entrar em negociação pra ter aí uma correção salarial. E também uma revisão das cláusulas da convenção anterior. Só que tem um detalhe, Tião. Sim, sim. Diga aí. Existem convenções que é válida por dois anos. Então isso vai variar em cada região do país. Agora, o reajuste à correção salarial é feita anualmente. Então, respondendo a sua pergunta, Tião, o salário do Frentista vai variar em cada região do país. Pra você ter uma ideia, o salário do Frentista em São Paulo é totalmente diferente do profissional que trabalha no Ceará. Então, pra você que tá aí me assistindo e tem dúvidas em relação ao salário do Frentista, a minha orientação é você buscar essa informação aí no sindicato da sua região. Mas eu vou aproveitar aqui e vou te mostrar o salário do Frentista que trabalha na região de Campinas, aqui no interior de São Paulo. E eu me refiro ao salário atual, quando a gente tá gravando esse vídeo, em fevereiro de 2022. Então esse Frentista, ele vai ter um salário base mais 30% de periculosidade. O salário base do Frentista em Campinas, que trabalha durante o dia, é de R$ 1.401,00, mais o adicional de periculosidade. Somando os dois valores, o salário base e o adicional de 30%, chegamos num valor de R$ 1.821,30. Já o profissional que trabalha no período noturno, ele tem um adicional de 25%, totalizando um salário de R$ 2.276,62. Isso somando o salário base, os 30% de periculosidade e também o adicional noturno. Esse Frentista que trabalha aqui na região de Campinas, ele tem um auxílio à alimentação no valor de R$ 21,00 por dia trabalhado. Além disso, ele também tem uma cesta básica de 30kg. Mas só reforçando aqui, pessoal, a gente tá falando da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato de Campinas. Se você quer saber quanto o Frentista ganha aí na sua cidade, eu aconselho você consultar o sindicato aí da sua região. Mas você lembra da pergunta que eu fiz pro Tião no início desse vídeo? Depende, depende, Tião. Você quer ganhar quanto? Quanto você quer ganhar? Sabia que você pode ganhar muito mais do que um salário no posto? Você sabia que você pode empreender no CNPJ de outra pessoa? Sabia que você tem um negócio no posto e você não precisa investir nada nisso? Um negócio? Que negócio é esse, Fernando? Tião, é a venda de produtos. É a venda dos combustíveis aditivados. E quando eu falo combustíveis aditivados, eu me refiro à gasolina aditivada e o etanol aditivado. A grande maioria dos postos pagam comissão sobre a venda de produtos na pista. Não só dos produtos, mas também dos combustíveis aditivados. Gente, eu conheço pessoas que pagam a faculdade com dinheiro de comissão. Conheço também frentistas que compraram carro só com o dinheiro da comissão. Só com o dinheiro de caixinha, pessoal. Esse Fernando vive no mundo da lua, eu já falei. Aqui no meu posto, não tem isso não, Fernando. Mas, Tião, por que você não leva essa ideia aí pro seu gestor? Já pensou o posto onde você trabalha aí começar a pagar comissão sobre a venda de produtos aí pra você, Tião? Já pensou? Nesse caso, Tião, todo mundo vai sair ganhando. O posto, o cliente e também você. Você que tá aí me assistindo. É, você mesmo. Eu sei que você quer levar o melhor pra sua casa. Eu sei que você quer levar o melhor pra sua família. Sei também que você sonha em ter um carro legal. Sei que você quer pagar muito uma escola particular pro seu filho. Ou um plano de saúde pra sua família. E se você ainda não é casado, e se você ainda não é casada, eu sei que você quer muito realizar esse sonho. E isso você pode conseguir trabalhando num posto de combustível. Por que não? Por isso, eu te pergunto. Você quer ganhar quanto? Você quer ganhar apenas um salário? Ou você tá disposto a pagar o preço e ganhar muito mais do que isso? Potencial, você tem. Capacidade, muito mais. E oportunidades é o que não vai faltar pra você na operação de um posto. E aí? Você quer ganhar quanto? Somente um salário? Ou você tá disposto a ganhar bem mais vendendo produtos e serviços na pista? A gente viu aqui o Tião comentando que no posto onde ele trabalha, o pessoal não paga comissão. E talvez, você aí que tá me assistindo, você talvez esteja pensando. Fernando, aqui também a turma não paga comissão. Eu entendo. Eu entendo que não é todo posto que vai pagar comissão sobre venda de produtos. Mas sabe uma coisa que ninguém vai tirar de você? É o conhecimento. Se o posto não paga comissão pra você, não tem problema. Pratique isso que a gente vem ensinando pra você aqui no canal. Eu tenho certeza absoluta. Mais cedo ou mais tarde, você vai tá trabalhando num posto onde o pessoal vai pagar as suas comissões e você vai conseguir aí conquistar os seus maiores desejos. São os votos aqui da nossa escola pra você. Bom, a decisão agora está nas suas mãos. Se você gostou desse vídeo, você já sabe. Deixa aqui o seu joinha pra gente. O seu joinha é muito importante pro nosso canal. E se você tem algo a acrescentar nesse conteúdo, escreva aqui abaixo. Queremos saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!